O Geração Nave, ele é de uma área técnica, sabe? Mas o que a gente tá agregando pra isso é 30% técnico, 70% humano. O que a gente tá levando é quem a gente é, o que a gente aprendeu a ser, sabe? Claro que a gente sempre tá contribuindo com o mundo de maneira micro. Todo mundo sempre quer saber o lugar no mundo. Mas eu acho que no mercado de trabalho é a possibilidade de ajudar o mundo de uma maneira macro. A nossa geração tem se esforçado bastante pra pensar em maneiras de combater todos os tipos de preconceito. E a nossa geração, ainda bem, é uma geração de voz. A gente consegue entender e tá isso. A verdade não é crua. A gente quer mudar isso. Essa força de bater no peito e falar que acabou, talvez seja uma forma. A internet, né, já ligada a gente desde pequeno, ajuda a gente a ampliar esses movimentos, fazer com que mais pessoas ouçam outras realidades. A internet, né, já ligada a gente 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 a